O MAUS Quando falamos em tanques grandes alemães, um veículo que logo vem à mente é o MAUS. E certamente ele é grande e alemão. E a parte do World of Tanks faz tempo um clássico. Entretanto, uma hora isso mudou. O MAUS ainda é grande e alemão. Mas o E-100 apareceu. O casco enorme e ameaçador do E-100 veio ofuscar não só o MAUS, mas outros tanques pesados de nível 10. E por uma boa razão. Há muitos veículos interessantes na árvore tecnológica alemã. Mas a série E sempre se sobressaiu. Todo veículo com o E no início de seu nome é bom de seu próprio jeito. Você pode dizer que são lendários. Não importa se é a pulga E-25 ou o alienígena equipado com o autocarregador, o Waffentrager. Mas todos eles têm um problema. Eles não são o E-100. Um veículo de 130 toneladas, maior que um ônibus e que provoca medo e respeito. Embora tenha dificuldade em ter seu reconhecimento merecido em batalhas aleatórias, sua presença ainda é temida. Lembre-se do MAUS. Tradicionalmente ainda é considerado o alvo número 1 quando aparece no campo de batalha. As coisas são diferentes com o E-100. Todos têm medo dele. Mas honestamente falando, é quase impossível se livrar da comparação com o MAUS. De fato, os dois são bem parecidos. Ambos são gigantes e isso os faz imãs para artilharia. Ambos têm manejo horrível, os tornando alvos ainda mais tentadores. Então se você olhar para o tamanho e disser que ele será o intimidador, aquela lentidão, está longe de ser seu calcanhar de Aquiles. É como nadar 100 metros com um colete à prova de balas. O E-100 tem a pior taxa de força por peso dentre todos os tanques pesados nível 10. Sim, você ouviu certo. A pior. O MAUS é mais poderoso. Por 0.2 HP. Essa coisa é uma lesma. Para ilustrar, podemos fazer uma competição entre os tanques com poder de motor de mais de 1.000 HP. Uma corrida. Mas na verdade, não faria nenhum sentido. O E-100 é equipado com um canhão MAUS. O canhão mesmo é suportável. É também usado no Ferdinand e no Jagdpanther 2. E tem boa performance em batalhas nível 8. Mas com os veículos nível 10, apenas o MAUS pode se permitir carregá-lo. O ponto é que esse canhão não é nem o melhor no E-100. Sim, está certo. Você gasta mais de 183 mil de EXP e 6 milhões e 100 mil créditos para pegar um tanque básico. Você pode se sentir como se tivesse comprado um SUV com banquinhos ao invés de assentos confortáveis. Para fazer o tanque Elite, você irá precisar acumular outros 65 mil de EXP. Em média, você terá que lutar cerca de 100 batalhas. E isso pode parecer ok, mas o que você ganha em troca... O canhão top de 150 milímetros é bem controverso. Vamos começar com o fato de que sua taxa de tiro é de apenas 3 tiros por minuto. E isso com 2 carregadores na tripulação. Isso mesmo, com uma tripulação 100% treinada e um municiador adicional do E-100. É difícil imaginar quanto tempo o recarregamento levará se o E-100 tiver apenas um municiador. O tempo de mira é de 2.9 segundos. Você consegue jogar com isso. Mas onde está a elogiada precisão alemã? Aqui não. Apenas 0.4 metro por 100 metros. Esperando pelo famoso alvo ser atingido da metade do mapa? Impossível. Com esse canhão, você pode acertar em uma manada de touros. Se tiver sorte. Então, uma questão surge. Por que o E-100 é amado e adorado por tantos jogadores? O que faz esse tanque tão especial? A resposta está na combinação de dois fatores. Blindagem e dano alfa. O E-100 é um verdadeiro tanque pesado. Seu casco pode aguentar tiros mesmo dos oponentes mais poderosos. E pode não ser óbvio nas estatísticas, mas este tanque alemão se torna extremamente formidável em algumas situações. Qual o segredo? O E-100 não tem um daqueles narizes pontudos soviéticos e não ricocheteia projéteis se você expor à frente aos seus oponentes. Mas é realmente excelente em side scrapping. Nessa posição, nem mesmo o Yad Panzer E-100 será capaz de penetrar a blindagem. Um projétil tem de penetrar a blindagem efetiva com uma espessura grande. Seria mais fácil para o oponente dirigir pelo mapa e ficar atrás do E-100. Um projétil tem que penetrar a blindagem efetiva com uma espessura grande. Seria mais fácil para o oponente dirigir pelo mapa e ficar atrás do E-100. Além da blindagem regular, o alemão ainda é equipado com saias laterais ou nas placas rodapé. Eles podem afastar inimigos como muros de Constantinopla. Eles funcionam do mesmo jeito que as saias laterais do IS-7. E você percebe que atirar neles com os projéteis HIT é como tentar discutir para se livrar de uma multa. Primeiro, é inútil. E segundo, vai te deixar mal. A blindagem do E-100 não é perfeita. Sua placa inferior tem 150 milímetros de espessura. E colocada a um bom ângulo, essa fraqueza não seria perdoada na antiga Esparta. Mas eles não estariam certos. A blindagem do E-100 não é perfeita. Claro que a blindagem do E-100 influencia sua tática na batalha. O poderoso alemão devia se posicionar onde a batalha é mais densa. O E-100 é muito bom amortecendo o espírito do inimigo e cocheteando o tiro em sua blindagem. Não importa se você está em posição ou empurrando um flaqueio. Muitos inimigos estão vindo? Sem problemas. Use sua blindagem contra o primeiro, o segundo e... Atire! Sim, atire! O canhão top causa 750 de dano médio por tiro. Imagine. Três tiros. E o ameaçador T57 Heavy está voltando para a oficina. Penetração com projéteis PP é fraca. Apenas 235 milímetros. Bem, é por isso que o E-100 carrega munição HIT. Eles podem penetrar a blindagem de 334 milímetros. Isso significa que o E-100 pode penetrar ele mesmo. O duelo entre dois E-100 é como uma luta entre o King Kong e o Godzilla. Ninguém pode intervir nessa batalha. É assustadora. Mas também não é tão simples. Lembre-se que o E-100 sofre contra baixos tanques soviéticos médios por causa de sua grande altura. O Object-140 pode facilmente dirigir até o pesado alemão e ele não conseguirá fazer nada. Mas ao mesmo tempo, sua altura é útil quando o E-100 encara outros tanques pesados. Ele pode atirar para baixo no teto do IS-7. Quantos sonhos e esperanças foram destruídos pelo monstruoso E-100? O E-100 é um veículo poderoso. Enquanto joga com ele, você se sente confiante e sua alta durabilidade pode desculpar alguns erros. Este tanque perdoa seu piloto, mas não seu oponente. Você precisa levar um ou dois tiros para ficar numa posição vantajosa? O E-100 pode lidar com isso. Sua ótima blindagem pode aguentar um flanqueio inteiro e quando acaba em tiroteio, o alto dano alfa vence. Trocar tiros com o oponente tiro a tiro é uma estratégia invencível. Nessas condições, o E-100 será vitorioso em qualquer duelo. É claro, tiros hit custam muito, mas o E-100 é um homer no World of Tanks. Sim, ele consome muito, mas e daí? Ele é um homer, então você não deveria se arrepender de gastar créditos. O E-100 justifica todos os investimentos. E sim, a precisão alemã funciona. Às vezes.